E é isso que nós precisamos, garantir para a população que aqueles que estão lá no Congresso Nacional orquestrando aquele conjunto de maldades, assim como aqui na Assembleia, não são os donos da esperança. Nós somos. E nós temos a capacidade de fazer os olhos brilharem de novo e fazer com que o Brasil siga o rumo que tem que ser. E é com mais mulheres, é com candidatura de jovens, é com candidaturas que tragam renovação. E, Marcelo, confio muito que essa renovação está nas tuas mãos, assim como está na caminhada que a gente pode fazer em conjunto. Então, que seja muito brilhosa essa tua caminhada e pode contar comigo.